Passeando na cidade de Ouro Fino, fui conhecer a fazenda, cuja qual meus pais moraram na década de 1960. Obviamente tudo mudou, em relação a época em que moraram, afinal se passaram 60 anos. A CIDADE NO BRASIL Segundo o funcionário, a lagoa estava renda, devido a uma chuva forte, que trouxe lama da estrada. Geralmente a água é bem clara. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se님해요 A CIDADE NO BRASIL Obrigado, até a próxima viagem. Legenda Adriana Zanotto